Hum, tem café no bule do apresentador. Como assim? Ratinho parece que brigou, discutiu, dividiu com o SBT e vai ter boteco do Ratinho, mas não será gravado no SBT. Se liga que eu te conto. Fala galera! As relações entre Ratinho, Carlos Massa e o SBT parece que não estão nas melhores. Se não teve briga, tem pelo menos algumas desavenças. Como assim? Ratinho estava tudo certo para gravar, voltar a gravar seu programa no SBT a partir da última semana de abril. Mas uma ordem de cima, segundo a imprensa brasileira, bom, que deve ter vindo do Silvio Santos, o dono do SBT, o dono do baú, não quis que Ratinho voltasse a gravar seu programa. Maio começou e nada de Ratinho voltara a gravar seu programa. Então, o Carlos Massa, o Ratinho, resolveu tomar uma atitude. Como assim? Ratinho vai sim fazer seu boteco com cantores sertanejos, mas não gravados no SBT. O programa será gravado de sua fazenda, lá no Paraná, a fazenda Café no Bule. Isso mesmo! Já tem data, já tem tudo certo, já está tudo programado. Vai ser com César Menotti e Fabiano. E além do trio Parada Dura, gravado na fazenda do Ratinho, com transmissão pelas suas repetidoras do SBT no Paraná e também pelas FMs, Marcia FM, lá no Paraná. Claro, vai estar aqui no YouTube, mas o SBT não gostou da ideia, não está curtindo a brincadeira. Por enquanto, pode ser que Ratinho volte a se acertar com o SBT, mas não. Não vai ter participação do SBT Nacional, do SBT do Dono do Baú, somente do SBT do Café no Bule no Paraná. A gente já falou aqui que as relações entre Ratinho e o SBT andam meio que estremecidas. A audiência do Ratinho caiu ladeira abaixo nos últimos tempos. O SBT cancelou o programa dele, ficou somente com reprises. Ratinho não queria, Ratinho aparentemente queria continuar gravando o programa. Silvio Santos não quis. Por que Silvio Santos adiou a retomada das gravações do programa? Porque teve um surto de coronavírus no SBT do Rio de Janeiro e aí a justiça estava meio que responsabilizando o SBT. E aí Silvio Santos quis evitar que esse mesmo incidente acontecesse no SBT em São Paulo, onde é gravado o programa do Ratinho. Quando acabar a pandemia, se Deus quiser isso vai passar, ninguém sabe se Ratinho vai ter a mesma liberdade. Acreditam que o programa do Ratinho, se continuar com a audiência em baixa como estava, vai ser diminuído. Pode ser que entre um programa no lugar, pode ser que entre uma série no lugar, pode ser que alguma coisa aconteça. Por enquanto, Ratinho vai investir a partir do final de maio, tem as lives do Ratinho gravada de sua fazenda no Paraná. Com claro, muitos sertanejos, muitos sertanejos vão passar por lá. E aí, gostou da novidade? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu recado no bloco social. Tchau, tchau!